Música Viemos pra cá com muita vontade. É um sonho nosso que a gente está realizando hoje. Música Música O Carlos Gereissat nos fez um convite. Hoje somos parceiros do grupo, já em várias unidades. E é muito prazeroso jogar nesse time, fazer parte desse time Iguatemi. A cultura é algo fundamental, até fazer um trocadilho com a própria marca da livraria. Então é a realização de um sonho antigo poder tê-la aqui tão bem localizada, com tamanho, com projeto lindo, contemporâneo. Música Experimentamos um novo arquiteto, para dar um cunho diferente também, por ser um shopping diferente. Na verdade isso aqui tem que ser, a gente chama assim, third place. Você tem sua casa, você tem o seu trabalho, tem um lugar que você gosta todos os dias. Esse é o objetivo desse projeto. E ele inovou bastante, mas inovou de uma maneira que a gente não perdesse a identidade. Música Nós temos uma área destinada para a nossa unidade de cursos, que é o Cultura em Cursos. Então salas completamente aconchegantes para isso. A nossa primeira cultura gourmet aqui em São Paulo, a gente tinha fora de São Paulo, trouxemos para cá. E aqui nós teremos duas coisas que ainda vão, estão por vir, que são... É o restaurante, que a gente agora aprimorou o conceito de não ter só um café tudo. Então nós teremos o Manioca, do Grupo Mania, aqui junto com a gente. E uma área externa para crianças também, que o shopping, numa parceria com o shopping, a gente vai desenvolver junto. Música Sessão de teatro, esoterismo, artes, tudo sem preconceitos. Tem café, tem comida, tem vento de camiseta. Então a gente fica muito feliz de poder ter um tempo de cultura, como é a Livre Cultura, dentro do Iguatemi, que se tornou um espaço também de cultura, de visitação e de arte em São Paulo e no Brasil. É realmente um sonho. Eu, por exemplo, eu queria ter uma Livre da Cultura em cada esquina. Música 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 Música